Bom dia, domingo! Que delícia poder acordar um pouquinho mais tarde, com calma e preparar um bom café da manhã. Tô preparando um mingauzinho, né, de praxe. Vocês sabem que eu sou louca por mingau. E hoje eu vou utilizar o whey da Renova Bee de coco, que entre os quatro é o meu preferido. Todos são maravilhosos, mas o de coco ganhou meu coração. Ele e o de chocolate com... o chicote belga. São dois maravilhosos. Então, ó, fiz o meu mingauzinho com banana e agora misturo o whey sempre por último, pra preservar o máximo das propriedades do whey, tá? Então, ó, misture também pra ele não empelotar, né? Porque se a gente bota no micro, ele acaba ficando com aquelas bolinhas. Vou terminar aqui e já aposto pra vocês ele finalizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.